E a aglomeração continua, dessa vez no transporte público. Vamos voltar com o Iago Rocha, que vai falar pra gente de mais aglomerações, né Iago? Você havia dito que ia falar e trouxe aí, meu filho. Me fala aí, mais aglomerações. Estou de volta. Aquela é indispensável, aquela aglomeração no postinho, mas essa, Pabllo, no metrô, na manhã de hoje, acaba sendo que necessária, né? As pessoas precisam ir trabalhar, mas é aquilo, com a pandemia, o transporte foi reduzido e essas cenas aí têm sido constantes na estação Eldorado, que é o caso do vídeo. E outra situação que a gente vê aí é esse metrô, Pabllo, vindo da estação Vilarinho, já chegando na Eldorado para disponibilizar o transporte aos passageiros, sem nenhuma higiene, sem nenhum cuidado por parte da CBTU. Nós pedimos uma resposta, até o momento não chegou nada pra gente, mas fica aí esse registro. Avisos rodam ali na estação, ah, evite tumultos, mas já está tumultuado, né? Já está tumultuado. E não para por aí não, viu, Pabllo? Olha só a estação Justinópolis, em Ribeirão das Neves, essa do Move Metropolitano. A gente vê aí que tem a filhinha, está tudo bonitinho, entre aspas, mas é um número muito grande de pessoas ali aguardando. E essa aglomeração, sem dúvidas, vai seguir dentro do ônibus. Então, assim, estão usando máscara, estão se protegendo, é necessário ali muitos indo trabalhar, mas, infelizmente, o transporte não tem dado conta da demanda. Desse jeito, obrigado, Viago. É difícil. Olha só, eu não vou nem comentar, a gente sempre vai comentando esses casos. Eu quero saber de você, se você tem cenas como essa, manda seu registro, vá lá no meu Instagram, manda pra gente. Eu quero saber a sua experiência, porque você tem muito mais a dizer aí, que convive com esse transporte público da forma que a gente tem noticiado aqui no Teróis Alerta. Tchau.